Neste vídeo, vamos falar sobre a noção de números negativos. Vocês já estão habituados à ideia de números positivos, só que simplesmente chamam-lhe números e não números positivos. Por exemplo, se considerarmos esta reta numérica, podemos considerar que aqui se encontra o 0 e aqui o 1, e nesse caso aqui será o 2 e aqui o 3. E podem pensar nestes números superiores a 0, que já conhecem, os números positivos, como sendo a distância a que estamos acima do 0. O 1 encontra-se uma unidade acima do 0. O 2 encontra-se duas unidades acima do 0. E o que é que acham que vão ser os números negativos? Se os números positivos correspondem à distância a que nos encontramos acima do 0, para a frente do 0, então um número negativo vai corresponder à distância a que nos encontramos do 0, mas abaixo do 0. Por exemplo, se eu andar uma unidade para trás do 0 nesta reta numérica, vou parar a menos 1, 1 negativo. O 1 positivo está uma unidade acima do 0. E o menos 1, o 1 negativo, está uma unidade abaixo do 0. Se fôssemos mais uma unidade para a esquerda, mais uma unidade abaixo do 0, chegaríamos ao menos 2, ao 2 negativo. E podemos continuar por aqui fora. Tantos quantos sejam os números que possamos pensar ou considerar acima do 0, vamos ter os mesmos, na sua versão negativa, abaixo do 0. Podemos prolongar esta reta numérica até onde quisermos no sentido positivo, acima do 0, como podemos prolongar no sentido negativo, à esquerda ou abaixo do 0. Para alguns de vocês, especialmente se morarem em zonas muito frias, o mais provável é já terem tido experiências com números negativos, de certa forma. Por exemplo, se olharmos aqui para estes termómetros, e temos tanto valores em graus Celsius como em Fahrenheit, e sabemos que podem ocorrer temperaturas abaixo de 0 graus Celsius e abaixo ou inferiores de 0 graus Fahrenheit. Aqui nestes termómetros, os valores inferiores a 0, abaixo de 0, estão marcados a vermelho, mas o que eles representam, na realidade, são números negativos. E representamos números negativos acrescentando um sinal de menos antes dos números. Sim, desta forma. Por exemplo, se estivermos a pensar em 20 graus Celsius, ou seja, 20 graus positivos, esta corresponde a uma temperatura bastante confortável. Mas já se pensarmos em menos 20 graus Celsius, 20 graus Celsius negativos, ou seja, 20 graus abaixo do nível a que a água congela, do ponto de fusão da água, então estamos a falar de uma temperatura muito, muito fria. Um encontra-se 20 graus acima do zero e o outro 20 graus abaixo de zero. Portanto, de uma forma geral, para qualquer número positivo que possamos considerar, vai sempre existir uma versão negativa desse número. Por exemplo, aqui este 6 é positivo, então também podemos considerar menos 6. mas ao passo que menos 6 é um número negativo e por isso se encontra 6 unidades abaixo de zero, o 6 encontra-se 6 unidades acima de zero. E poderão estar a pensar que este menos vai se confundir com a operação de subtração. Mas rapidamente vão aprender a distinguir entre o menos que nos indica a posição do número de que estamos a falar relativamente ao zero e um menos que nos indica a operação de subtrair.